O larzinho que a mamãe tá costurando, de paninho, olha, bonitinho, vem. Mamãe caprichou, vem brincar com ele. Mamãe vai experimentar no pescoço, vem. Ó, ó. Hã? Vem brincar com ele, vem. Ó, a tua libélula gosta dele. Hã? Não serve? É bicho, ó. Não é bicho, filha. Esse colar não é aquele que tava te enforcando, é outro. Vem aqui. Ó. Vem ver. Ó, ele é molinho, ó. Ele não é aquele que tava enforcando você. Vem. Vem. Ó, Matilda. Ó. Vem brincar com ele. Vem ver. Vem ver quem é, vem. Hã? Você vai bater nesse também? Vem, filha. Ó. Vem. Ó, tá bufando. Esse aqui, ele não é aquele. Vem. Vem. Ó. Vem ver. Ah, eu vou brincar com isso. Vem, filha. Não é aquele colar. É outro. Ó. Vem. Vem. Vem ver. Precisa pôr o colar assim que você já tava coçando. Você vai brigar com esse também. Hã? Vem, filha. Vem. Ó. Por que você acha que esse aí vai te machucar? Não é monstro. Vem. Precisa dar a volta. Vem ver. Ó, a tua libélula tá nele, ó. Ó. Vem. Vem cá. Ó, a tua libélula não tem medo. Vem. Isso, vem. Vem conhecer o colar. Vem. Ai, Matilda, você é uma figura. Você se assustou mesmo com o colarzinho, né, filha?